Opa, 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 fala aí galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, pessoal, e bora lá, montamos aqui de suporte. Lembrando que eu tô gravando aqui na sexta-feira, pessoal, dia 4 do 8, antes da atualização, beleza? Pra quem me xingar aí, bop, tio, você não tá jogando depois da atualização, mano, cadê o novo personagem? Não tem, pessoal, ainda não tem, eu tô do passado aqui ainda, beleza? Mas, vamos lá, né, mano, vamos lá. Eu acho que eu vou de briguita, pessoal. O pessoal tá falando demais, mano, porque eu era muito ruim de briguita. Olha, eu sou ruim mesmo, pessoal, eu tenho pra ir jogar com ela, velho. Eu sou ruim com ela mesmo, não tem que explicar isso não, não. Cafézinho aqui, ó, um cafézinho, rapaziada? Agora são sete e meia da manhã, velho. Não sei como que eu fio a partida aqui, hein, na moral, eu fio bem rápido até. Bora, 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 deixa eu me ajeitar aqui, ó, tô muito torto aqui, rapaziada, peraí, peraí. Deixa eu tomar uma do gamer aqui, né, aí. Tá torto a parte de concentração. Agora que briguita eu não gosto muito, pessoal, mas é um personagem divertido de jogar, mano. Acho que não tem nenhum personagem chato de jogar com o Overwatch. Todos os personagens são minimamente legalzinhos. Pô, ora, tiozão, vai pra lá, vai pra lá, vai, 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 fica sem cura. Aí, salvei minha tropinha. Tipo, eu tô gostando da briguita, pessoal, mas porque... Eu tenho um pick win bem alto, velho. E, tipo, tem que ter uma explicação, tá ligado? Ela realmente tem que ser... Deu alguma mais ali pra ter um pick win muito alto. Acho que é pick win que falam, né, não sei. Pessoal que pega ela e joga, joga bem com ela, que ligado? Quase sempre que pegam ela, só funciona. Ferre o bagulho. Tropinha, socorro. Ainda bem que eu tô até coronaví, mano. E aí, o negócio. Socorro, o cara vai pra frente em cima de mim. E aí, mataram o tiozinho. Socorro. Agora ferrou. Cargar a mão do meu parceiro. Ai, cara, eu tô sem cura, velho. Aí, ó. Aqui é ruim jogar com ela, mano. Eu tô sem cura, velho. E tô sem meu negocinho. Aqui, meu negocinho. Ai, mano, sai daí de cima. E aí, acabou meu negócio. O cara salvou, o cara salvou demais agora. Acabou meu ult bem na hora ali. Cadê aí, doidão? Bora, parceiro, bora. Vai, eu viro o Brigitte aqui, viva. Sinto o cara pra ela virar aqui, eu viro o Brigitte. Ele morri. Nossa, mano. Caramba, ZK20 já tá salvando demais aqui. Ai, tropinha, eu vou te levar pra mais aqui. É, eu não tô perdendo pra cura pro maluquinho ali não, hein. Se bem que... Essa partida aqui tá bem de boa de vaca, mano, pessoal. Tem lá pra mim ir fechado, né. É daqui, doido. Uia, o que que aconteceu aqui? Eu salvei a tropinha, pessoa minha? Mano, pessoal, o que que eu fiz? Mano, nem ferrando, mano. Eu fiz o que eu tô pensando mesmo, mano. Eu salvei todo mundo da ult do cara? Eu tenho que ver isso aqui, rapaziada. Eu tenho que ver no replay ali, mano. Talvez geral na ult. Serain. Mano, eu não fiz não, né, pessoal? Não sei se vocês perceberam ali, mano. Mas eu acho que eu dei o dash bem na hora que eu tô. Aí eu acho que não pegou ninguém, tá ligado? Porque eu tava com o shield levantado. Tentando o vice-chat aqui. Eu já tô, já. Sim. Caraca, rapaziada. Tô pro play já, mano. De brinquedo aqui. Na moral, velho. Eu tenho que ver no replay daqui a pouco. Que acabar aqui, eu vou ver. Mano. Eu fiz isso e fui totalmente na cagada, tá ligado? Prendi um pouco por querer. Mas que foi bonito. Foi, mano. Tá maluco? Isso aqui, rapaziada, ó. Coloquei o shield na frente do Rain. Ele lutou. Só que pegou, tipo, no meu shield, tá ligado? Aí todo mundo tava atrás. Não foi afetado pela coisa. Nem possível que eu... Tipo, não é possível que eu fiz isso, mas... Eu quero ver isso aí. Eu quero ver. O que eu fiz, eu tô muito pra play já. Essa partida aqui é de uma 2, beleza, rapaziada? Não, pelo menos eu tô no de uma 2 aqui de suporte nessa conta. Não é no bin... Ei, oxi. Ah, mano. Que isso, velho. O cara me esmagou ainda. O que aconteceu aqui, mano? O cara conseguiu esmagar ainda. Oxi. Que isso, mano? Que isso não vai me impedir. O que o cara me esmagou ainda. Que coa aí, doido. Bom que eu... O... O Porsche tá comendo bem também. Depois só eu, tá ligado? Não vai dar muito bom, não. Não vem, então, velho. Não gosta de curar os outros. Vai embora, então. Vai embora, velho. É da hora de jogar de briguita, mano. É da hora de jogar de briguita. Só que tipo, quando eu tô de tanque ou de... DPS, parece que eu não cura tanto, sabe? Os briguitas que aí no meu time não é muito boas, mesmo. Ele tá muito longe. Tá o carinha aqui. Eita, pega. Tô com a seleção brasileira aqui de Overwatch, doido. Meu time tá apagaçando. É daí, cara. E aí, e aí, e aí. Corre mesmo, corre mesmo, tiozão. Nossa, ele saiu como... Boa, boa. Mano, o time dos caras é ruim demais, rapaziada. Meu Deus do céu. Pô, a gente quer muito bom, tá ligado? Dinossauro. O tanque dos caras... Nossa, mano. O DPS dos caras é muito ruim, velho. É muito ruim a ideia perto dos caras. Meu Deus do céu. O cara tá parado ali. Desistiu, desistiu. Ele vai até lá. Ah, mano, não funcionou, velho. Eu tava com o meu shield levantado. Eu acho que eu pulei, né? Eu dei um pulinho, quer ver, ó. Ah, eu dei um pulinho, mano. Eu fui burro, fui burro, fui burro. Eu dei um pulinho e meu shield, ele... Ele saiu do chão. Aí o cara conseguiu time-in. Ficou forte, chama troll. Mano, não tá tudo não, velho. Ele tá com cicada de cura. Mais cura que o outro lá. Tipo, quem tá trolando os DPS dele, tá ligado? Tá jogando malzão. Eu sou obrigado a ler isso. Meu Deus do céu, rapaziada. Essa partida aqui foi indícola de rápida e fácil, mano. Peraí, peraí. Deixa eu ver. Se eu peguei a jogada da partida, eu vou... Eu vou quitar aqui. Eu não peguei, quer dizer. Eu vou quitar aqui. Dá pra ver o que eu fiz ali, rapaziada. Eu vou pra outra partida, beleza? Porque essa aqui ficou muito rápida, mano. Tá maluco? Deixa eu ver aqui só rapidão, mano. O que eu fiz ali, velho? Replays, ilhos... Eu consegui salvar todo mundo, mano. Peraí. Essa jogada foi muito bonita, velho. Na moral. Deixa eu ver. Foi no finalzinho, né? Foi por aqui. Vamos ver. Será que já aconteceu a partida, a jogada? Quer dizer... Acho que já, hein? Deixa eu voltar um pouquinho. Foi por aqui. Não, não foi por aqui, não. Mais pra lá. Não, acho que foi bem pra trás. Ou mais ainda. Peraí, rapaziada. Peraí, peraí. Porque eu não sei, mano. Quando que eu... Que horas aconteceu aqui lá? Deixa eu ir pra cá, ó. Acho que vai ser agora, hein? Nossa, mano. Eu não sei que horas aconteceu aqui lá. Foi no finalzinho, será? Deixa eu ver. Foi que a gente ficou o tempo todo aqui, né? Peraí, peraí, rapaziada. Eu tô tentando achar, mano. Aquela jogada, velho. Não sei que horas aconteceu. Peraí, pessoal. Faz o seguinte. Eu vou ficar quieto aqui, beleza? Quando eu achar a jogada aqui, eu volto. Peraí, pessoal. Achei. Acho que achei. Acho que achei. Deixa eu diminuir o tempo aqui, rapidão. Foi bem aqui, ó. Olha lá. Todo mundo tava aqui atrás, ó. Ele ia pegar todo mundo aqui. É, se bem que só tem as carinhas ali atrás, né? Olha lá, ó. Nossa, mano. Nossa, nossa. Eu saí demais aqui, ó. Vem aqui, ó. Ele lutou. Nossa. Joguei demais, pessoal. Joguei demais aqui, ó. Não dá nem pra ver direito. Tem muita coisa acontecendo, mas, ó. Eu sou obriguita aqui, ó. Eu vou lá de trás. Ele vai lutar, quer ver, ó. Olha lá. Ele ia pegar uns três caras aqui, mano, na ult. Nossa, mano, ó. Ele lutou. Eu salvei todo mundo com o shield, mano. Nossa, rapaziada. Joguei demais. Bora pra outra partida aqui. Ralei demais aqui. Bora lá, bora lá. Ok, ok. Rapaziadinha. Meia hora depois, sem zoeira. Meia hora depois, achei uma partida aqui. E vamos lá, né, meu truta. Minha truta. Aqui, pessoal. Pra ser bem sincero, velho. A brigueta não vai ser boa, não, hein? Esse mapa aqui é muito high ground. Aqui. O E-Bap e o Kiriko, pessoal. Pelo menos pra mim. Até um Life Weaver. Acho que eu comecei até a colocar um Life Weaver aqui, hein? Vamos ver qual que é o TPS. Acho que vou de Life Weaver, pessoal. De batista, mano. Dei uma enviada do caramba de jogar com ele. Porque eu joguei demais já nessa season. Sério, pessoal. Joguei demais, demais, demais com ele. Eu joguei nessa conta. Eu joguei nessa conta em live. O que eu tô falando aqui? Eu sei que eu joguei demais, pessoal. De Life Weaver, não. De Bap já. Se eu jogar um pouquinho com o Home Floor aqui, velho. Como é que vai dar aqui? Full Sup, tá ligado? Ainda bem que o cara picou, rapaziada. Isso aí não, mano. Meia hora pra achar a partida. O cara vai lá no pico. E é triste. O cara vai lá no pico. Lá, ele, uma vez. Filzão. Dá pra você aí, meu parceiro. Fucura, fucura, fucura. Tu quase foi aqui, hein? Ah. Acho que eu não perdi aqui, hein? Eu tô sentindo muita confiança nesse meu time. Caraca, o meu negócio é o dash. Sai fora, boidinho. Cara, na carga, o tropinha. Alô, pisão. Forte. Tá atrás do carrinho. Tô quase lutando já. Curinha pra você, meu parceiro. Ficou. Ficou. Então, Mercy. Teve a Mercy. Aqui é o único florezinha do FPS. Me lasquei. Boa, cara. Eu tô... Esse cara que me mata eu. Talvez, 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 tiozão. O que é pra salvar? Mano, esse cara não trocou a sua iduinda, velho. Meu Deus do céu. O que que ele tá mudando embaixo, amigo? O que que ele tá fazendo ali embaixo? O problema é que esse vídeo vai ter umas meia hora de girar ação, cara. Tá pedindo pra quem gosta de vídeo longo e custa. Ele falou o quê? Ah, ele falou o Jumeu. Ninguém lembra de mim, hein? Hehehehe. Aqui, com a nossa roupinha. Se bem que o ataque tá jogando bem mesmo. Ele tá conseguindo segurar. Ai, sou louco aqui. Tem que tomar cuidado com esse Reaper. Ele tá pegando minha calteira. Tomou também. Cuidado aí, Jumeu. Sem visão, Jumeu. Volta o corpo. Hehehehe. O Jumeu. Eu tô no Dima 2, pessoal, nessa continha aqui, beleza? O Sup. O Rob tá dando a volta. É pegar meu parceiro, não, tiozinho. E o cara, eu tô sozinho lá embaixo. Esse louco não vai pular lá embaixo, não, mano? Mataram o Jumeu. O cara é muito louco. Boa, time. Os caras estão jogando bem, até, pessoal. Se esses caras estão jogando bem, ou se o time inimigo tá muito ruim, tá ligado? Ah, tá tirando os caras. Pode ser os dois. Tá bom, tá bom. É o Guido, volta, volta. O Guido louco, mano. Oh, meu Deus. Pior que a gente tá curando tanto, hein, pessoal. Eu tô aqui só com uma função de cura, velho. Mas aquele que tá quase a mesma cura aqui, ó. Não, não consegui puxar ele. Ah, eu tentei puxar ele, velho. Tava muito longe já. Nossa, a manhã tava feita, são lindinhas. Não! Tá bom. 30 segundos, velho. Mural, velho. É triste, hein, pessoal. É triste quando o cara pega no finalzinho assim. Curinha, curinha, curinha. Tá meio baixo a voz desses caras. Eita, pega. Isso aí tomou. O Guido não vai trocar seu ídolo dele, velho. Só vem daqui, sair daqui. Subir a plaquinha. E aí, e aí, e aí. Tem o Guido das placas. Tá que é bagulho errado. Todo mundo riu errado. Tá bom ir aqui. Prataforma. Beleza, tem o ult e não tem medo de usar. Já que já foi lá, velho. A pega dele. Precisa pegar ele. O cara vai quebrar minha árvore. Árvore somos nós. Pra cá, meu parceiro. Porque ele vai levar... Ele vai levar muito dano pro Bastion agora. Muito, muito dano. Pra quem gosta de curar só, pessoal. Ele deve estar sendo uma mão na roda, né, velho. Tá curando demais, ele fez, velho. Demais, demais, demais. É muito fácil de curar com ele, velho. Muito, muito fácil. Esse é o terror nós, cara. Nossa, mano. Acho que vou trocar aqui, então. A penda lá. Acho que vou trocar aqui, velho. Acho que eu peguei um Zenyatsun. Aqui nesse finalzinho, eu acho que dá pra usar ele. Nesse finalzinho aqui, eu acho que dá pra usar ele. Find tranquility. Depende do DPS ali, mano. O Hanzo tá jogando bem. O Hanzo que tá de Hanzo. Aí, mas o Fury Limit... Tá indo bem, sei lá. Tá jogando muito bem, mano. O cara puxou um... Um Kist. Aí, nós, Kutuban... Ai. Você foi aqui, o negócio do Fitch aqui, né, que beleza. Agora, Kirikinha, a cura geral aí. Aqui embaixo, é passeado. Boa. O cara vai lutar, mano. Vai lutar perto. Bixi. Bora, 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 bora. Ai, boa, boa. Ai, mas que... Morri, morri, morri demais. Nossa, velho. Eu fui tentar chutar o Bob pra ele ir pra lá. Eu não consegui, não. Não vou ter nada direito, minha. Que tentativa. Bora, bora, bora. Aqui nesse finalzinho, até que não tem tanto high ground, mano. Pra... Pra atrapalhar o Zeny. Então, dá pra jogar de boa com ele aqui. Mas ali, naquele... Primeiro lugar, pessoal. Aí, nesse lugarzinho segundo aqui, ó. É muito ruim de usar os... O Zeny, até. Esperar os caras voltar. Ixi, tá maluco, vai morrer. Não! Mano, o caninha foi lá pra... Pra trás, velho. Será que eu luto, velho? Não vou lutar, não. Vai dar pra segurar mais uma vez. Ainda pensei em lutar ali, tá ligado? Com os caras rushados, mas... Pensei que, pô, os caras não vão ser malucos. Eles vão se matar lá na frente, né? Voltando, voltando. Eles vão se matar lá na frente. Hihihi. Recuou aí, meu truta. Aí, vai voltar, voltar, pô. O cara vai morrer de novo. Mano, é um péssimo pique, velho. Por que o que eu tô pegado? Um fish pra defender aqui, velho. Faz sentido, tá ligado? O cara veio, o cara veio, não. Nossa, me lasquei também. Ai, meu Deus do céu. Aí foi GG. Mas, mano, um fish aqui, rapaziada. Por mais que eu também tenha feito nada, mano. Não tem nem porquê, tá ligado? Um fish contra um Reinhardt. Pra defender. Não faz sentido esse pique. Tem um pouco de sentido. O cara tá 10 barra 10, mano. Se tá 10 barra 10, poderia trocar mesmo. Hihihi. Ai, ai. O cara só tá morrendo, mano. Não quer meter o look ainda. Na moral, esse cara é foda. Foda é o tanque ali, rapaziada. Nossa, é foda o tanque e o outro DPS ali, né, mano? O cara tá 10 barra 10. Outro dia, outro battlefield. Outro battlefield. É bem que ele põe ele mesmo pra trocar time, porque... Ele tá fazendo nada. Mas, pessoal, não tem sentido, mano. Ele tem que ter pegado o Doomfist ali, velho. Doomfist na defesa contra o Reinhardt. Contra um Bastion. Por quê? Por quê, tá ligado? Por quê? Por quê? Vou pegar o homem aqui. Vai ter que pegar o Batista. Não vai dar, não. Ai, meu Deus do céu. Cansado de jogar de Batista. Tomara que o novo personagem seja boa, pessoal. Tomara que eu seja boa, velho. Tomara que eu seja boa, velho. Tomara que eu seja boa, velho. Tomara que eu seja boa de Batista, mas... Eita, morreu já. Morreu não. Pô, o tiozinho. Vai inicializar. Igual que eles vão até fazer, hein? Mano, o que vocês queriam fazer, velho? Peraí. Tem nem pra onde eu ir aqui. Nossa, eles iam morrer. Lascou. Matar esse outro aqui agora. Até agora, cara. Você vai salvar como, hein? E aí, hein? Você voltou de novo, cara? Você vai morrer de novo, então. Morrer de novo, então. Eu vou fazer DPS aqui, rapaziada. Meu chame tá de sacanagem. Eu quero até aqui embaixo. Vou pegar HP. Sumiu. Vai atacar ele. Tá fato, tá ali no cantinho. O cara ficou bem no cantinho, mano. Pô, tá bem no meu dedo, velho. Que isso? Meus dedos estão doendo. Tô na carga de tisão, porque eu sou DPS agora. Eu sou vápido DPS. Tá com minha tropinha aqui? Tô na tropinha. Bora matar, velho. Bora matar. Os caras se esconderam tudo. Quero com medo, quero com medo. Por quê? Esses caras já pegaram... Ah, é. São questões de mercy já, né? Vou levar ela aqui. Melody. Boa, 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 boa. Não tá meu Bob Nelson, não. É, tão indo bem, pelo menos, pra atacar aqui. Eu amo também, né, pessoal? O homem aqui, ó. O Bap, ele tá muito forte, mano. Não duvido. Alguém... Sei lá. A blizz hoje dá nerf, ele fica bem forte, mano. Minha ultima tá pronto. Minha ultima é tumême. Minha ultima está pronto. Minha ultima é segurada. Minha ultima não é... Minha ultima é aprimие. Minha ultima é pronto. Minha ultima é muito bem. E todos viram melhorias. o que é que eu tenho que matar as áreas pessoal porque tem que tirar nela ela fica ali de boa tá ligando uma tela tá ferrando geral ali o meu amiguinho aqui é esse negócio aqui daí meu deus do céu e aí cadê cadê o coisinha tá lá do seu lado a lenda sair daqui será que eu caiu o tiaro o casal é o time não deixar meu imortal a gente para ela e se você tá aí eu vou ter que tá no dinheiro cara eu tenho azar e tem uma né pessoal aí o cara vai pegar um o geng nelson e aí tudo aí tudo passarinho GG mano GG eu quero chegar bem aqui e o cara continua o contente dele mano uma simétrica e um mais área mano que ele continua com os eniatos e os eniatos não mano meu Deus tá muito louco oi que horas são eu tô chegando bem pelo menos o zap zap doidão e aí pessoal vamos defender com homem mesmo 欸 não facilitaram e amar o a qual queiram fazer que o canel mesmo uk oh eu sou de Buzz o coelho aqui pode brincar aqui eu sou até que é assim Agora ele não quer trocar, não. Tá, Anzodip. Eu espero que ele seja morto. Caralho, ele nem dá no nosso time, mano. Aí eu não sei se ele tá zoando, tá ligado? Ou se ele tá falando de verdade, que ele tá matando geral ali. Que boi esse cara aqui? Boa lá, chuzinho. Tenta defender bem aqui, hein? What's up, meu parceiro? What's up? So you lose. Amei, tem um de ramatra. Então, nós me pegamos no pitch agora do cara, hein? Quare, quare, quare. O que o cara tá fazendo aqui, mano? Cuidado, meu tiozinho. Aí ele já era. Boa, famílinha. Boa. Acho que foi, hein? Doze segundos? Dez segundos? GG. Meio de sono aqui, velho. Tomou mais um cafezinho. GG, mano. Round 3. A real que o nosso jogo virou que depois que o cara trocou de um fish, hein, mano. Foi crio de um fish mesmo lá, velho. Ai, ai. Pissing the map, Kaze on other earth. E to hide myself. Esses caras tão falando aqui, rapaziada. Lies myself to win. e esse cara é muito louco e na moral são oito e pouco da manhã fazer e esse cara aí mano conversando não é só eu tá ligado que eu falei esse bagulho aí pessoal a carinha falou aqui também toda hora ele que ele puxa sozinho aí quando ele morre ele fica reclamando é mano mas é bom relaxa mas é incrível você espetacular repete comigo o genji junião está aqui junião também incrível cheguei junião esse cara é muito louco mano oito e meia da mãe rapaziada e agora bora 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 mas eu tive que ativar o homem aqui né pessoal eu tô ligado com os personagens e para chegar ali agora né para ele fazer o resto e levar esse maluco aqui mas ele é pé isso aqui tá ligado é louvado né o genião está aqui o que é que eu vou dar certo oi 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 é a estratégia dos caras é nóis de fdps os caras jogou bem até rapaziada não são só não esse maluquinho aqui ó votar no junião e votar no stone aqui aí pegou a jogada eu tô bem eu tô bem pelo menos eu acho que ele fez aqui mas o pessoal é assim mano deixa o like e eu tô gostando de jogar de brigueta beleza é nóis não sei não sei se você é mesmo também pessoal se torne mesmo para aquela forcinha para nós de verdade beleza é nóis foi isso e aí e aí e aí e aí e aí